Meu bem, você é muito sem noção Chega a ser engraçada Agora que finalmente encontrei minha princesa encantada Você pode vir Bater na minha porta pra pedir perdão Enquanto ela é o anjo enviado por Deus pra me fazer feliz Você não passa de uma serpente peçonhenta Se arrasta pelo chão Vai embora por favor Seu tempo acabou Estou feliz como eu estou Porque você tem que seguir em frente O nosso amor acabou com a gente Você feliz com o nosso amor Vá embora por favor Seu tempo acabou Estou feliz como eu estou Porque você tem que seguir em frente O nosso amor acabou com a gente Você feliz com o nosso amor Enquanto ela é o anjo enviado por Deus pra você Enquanto ela é o anjo enviado por Deus pra me fazer feliz Você não passa de uma serpente peçonhenta Se arrasta pelo chão Se arrasta pelo chão Vai embora por favor Seu tempo acabou Estou feliz como eu estou Estou feliz como eu estou Estou feliz como eu estou Porque você tem que seguir em frente Porque você tem que seguir em frente O nosso amor acabou com a gente Você feliz com o nosso amor Vá embora por favor Vá embora por favor Seu tempo acabou Estou feliz como eu estou Estou feliz como eu estou Porque você tem que seguir em frente O nosso amor acabou com a gente Você feliz com o nosso amor Você feliz com o nosso amor